Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão conferir aí duas kit festas, kits festa, que eu fiz, gente, foram os dois no mesmo dia, foi um pouquinho corrido, principalmente o da manhã. Mas eu gravei algumas coisinhas pra vocês e vou postar esse vídeo, né? Assim, eu quero deixar claro só, gente, que foram kits com salgados e doces, contando com dois salgados e dois doces pra cada pessoa. Foram kits pequenos, eu digo por quantidade de bolo, né? O bolo dá pra tantas pessoas, então, desse tanto de pessoas, os salgados e os doces dariam pra dois pra cada, estão entendendo, minha gente? Então, pronto, fiquem aí com o vídeo, eu espero muito que vocês gostem, não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrever no canal, tá certo? Pronto, aí tem uns 30 docinhos, fiz docinho de coco queimado, de leite em pó e brigadeiro tradicional, coloquei nessas embalagens, né? Porque era um pouquinho mesmo, esses são 30, doces e 30 salgados. Aí, pra empadinhas, olha, gente, como eu faço. Eu pego, faço uma bolinha, coloco em cada forminha e depois vou abrindo todas e depois recheio todas e depois tampo todas. Por que que eu não fiz a da tarde junto com isso daí? Porque poderia ser um trabalho só, né? Porque o da tarde foi meio que de última hora, sabe, gente? Então, eu tive que correr mesmo. Aí, pra terminar logo e pra pegar no da tarde, estão entendendo? Mas sempre tudo feito com muito carinho, muito amor e sempre tudo bem certinho, viu, minha gente? Não é de bolo, não. Então, aí, olha, depois eu pincelo com gema em um pouquinho de óleo ou azeite e deixo ela ficar dourada bem linda, tá certo? Aí, já nos pastéisinhos, eu forro a mesa com filme plástico e abro um bocado, vários, né? Nesse caso aí, tinha um pouquinho, porque eu abri só uma quantidade pra mostrar pra vocês. E recheio e depois eu fecho. Gente, vou fechando e dando um jeitinho com o garfo mesmo. Tem aqueles coisa, é, negocinhos que já fecha, certo, né? Mas eu não tenho ainda, não. Aí, eu fecho com o garfo mesmo e dá super certo também, tá certo, minha gente? Meu recheio é de frango. Vou trazer aqui pro canal o que muita gente tá pedindo. Aí, é um bolinho pequenininho pra esse kit. Pra 15 pessoas, ele pesa 1,5kg. A forma é 16cm, mas também vai depender da sua massa, do seu recheio, tá certo? Essa minha massa aí é pão de ló? Não, e essa massa aí é amanteigada com recheio de brigadeiro branco, tá certo? Eu só fui fazendo... Eita, gente, vocês estão vendo essas pontinhas aí pra fora? Eu não segui a dica da minha amiga Yara, mas porque eu me esqueci, gente, de virar e coloquei logo o recheio dentro. Mas se você virar e colocar pra dentro, corre o risco, né, de atrapalhar o seu trabalho, se você não fizer isso. No meu, eu dei um jeitinho aí e não atrapalhou, não. Mas é bom virar, viu? Essas pontinhas aí do saco. Só fia as pontinhas mesmo com o bico M e o restado foi esse. Foi tipo naked, né, não acertado, que ia ser transportado. A bandeja deveria ser menor, reconheço, mas eu não achei da menor. Aí foi nessa. Aí, olha, a gente já tava no carro usar. Quase que eu não gravava pra vocês. Foi o resultado, foi uns risolezinhos. Um espalhazinho de queijo, as empadinhas e os doces. Gente, eu agora vou pra o round da segunda encomenda, que é agora de tarde. Então, eu tenho a massinha aqui das empadinhas, já tenho a quantidade aqui que eu vou fazer. Aqui tem o recheio e depois eu quero dar uma dica pra vocês. Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas sobre a coxinha que eu vou fazer hoje e eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu vou logo montar aqui as empadinhas, deixar tudo certinho e depois eu volto com vocês. Saíram aqui as empadinhas agora. Agora eu coloquei os pastéisinhos já. E aqui, gente, olha, eu acabei de empanar as coxinhas. Tem 20 e pouquinhas aqui porque é pra completar a quantidade de 70, né? Então, são algumas empadinhas, algumas coxinhas, alguns pastéis. Então, eu deixei um aqui pra mostrar pra vocês como eu tô fazendo. Isso aqui é água, tá? Assim, dessa coxinha, porque cai um pouquinho de farinha de rosca, né? Mas primeiro eu passo aqui no trigo. Se a gente for fazer em grande quantidade, tem que ser vasilha maior, né, minha gente? Pra não demorar tanto. Mas como aqui foi pouquinho, eu fui fazendo assim. Passei no trigo. Aí dou uma passadinha aqui rapidinha aqui. E aqui já na farinha de rosca, olha. Olha. Aí daqui da farinha de rosca, eu pego novamente. Dou outra passadinha rápida aqui. Pronto. Duas passadinhas. Se você quiser fazer três vezes. Tá amanhã. Tá vendo aqui? Oi, meu amor. O que é isso? Uma coxinha? Não. Várias coxinhas. Mamãe tá gravando aqui, viu? Aí tá vendo, minha gente, como fica? Bem empanadinha. Aí eu vou pegar com essa mão que tá enxuta e colocar aqui. Pronto. Eu terminei agora. Aí elas ficaram assim. Claro que não estão bem feitinhas assim, né? Porque eu ainda tô treinando essa parte. Eu não tenho prática ainda. E algumas estão mais gordinhas do que outras, olha. Mas, com o treino, a gente vai ir pegando, né, minha gente? Então, pronto. Eu só vou, como é que se diz? Eu só vou fritar mais tarde, perto da hora de entregar. Aí eu frito. Gente, agora eu tô aqui tirando as empadinhas. Ali saíram os pastéis. Olha, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí eu tô colocando aqui, ó. Ei, tá filmando, viu? Já foi essa zoada dessas meninas. Para de apelhar minha menininha. Para, para. Para de apelhar minha menininha. Aqui essa forminha, como eu disse pra vocês, é a tamanho número 3. Aí ela sai super facilzinha, ó. Tão vendo? Menininha, para. Para, por favor. Por favor. Aí eu só vou colocando aqui. Eu já tô colocando aqui nessa caixa mesmo, que vai ser a entrega. Tão vendo, minha gente? Eu já vou colocando bem direitinho aqui. Porque fica bem certinho. O bolo desse kit maior, gente, ele é numa forma de 26 centímetros. Serve de 35 a 40 pessoas. Fica com mais de 3 quilos esse bolo. Ele é alto também, né? Por 10. Então, tá só com chantilly aí. Eu fiz uma leve blindagenzinha. Porque aqui tem muito buraco. É muito agoniante, sabe? Andar com um bolo assim. Então, eu fiz, mas não precisa fazer assim no geral, não. Tá entendendo? Eu só peguei o chantilly, eu coloquei um pouquinho de corante amarelo e um pouquinho de marrom. Pra ficar mais seco a cor, né? Um pouquinho mesmo. Só pra ficar um torzinho de creme assim. Peguei o 402 da Wilton, o bico. Coloquei no saco, tudinho direitinho. E fui fazendo esse trabalhado na lateral que vocês viram. Depois fiz uns rosetinhas. As rosetinhas em cima, na lateral, na parte de cima. E, sim, nessas rosetas de cima não tem o marrom, não. É só um pouquinho mesmo de amarelo. De corante amarelo em gel, tá certo? Depois eu fui fazendo esse trabalho, trabalhadozinho aí em conchinhas. Fazendo duas listras, três, na verdade. Assim, em vertical. Depois eu fui pra horizontal fazendo meio que umas conchinhas, puxando o biquinho pra cima. Pra ficar meio levantadinho, como vocês vão ver. Daqui a pouquinho aí, tô terminando aí a terceira listrinha, olha. E agora eu vou fazer ao contrário, né? No caso, na horizontal agora. Aí eu puxo, mas não puxo tanto assim a conchinha. Até porque o espaço é pequeno. Então, eu deixo a pitanguinha pra cima, olha. Vocês estão vendo aí? Pronto. Fui fazendo porque a minha ideia era colocar pérolazinhas aí no centro, onde ficou sem nada, né? Gente, agora vocês viram aí, já foi o bolinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui estão as coxinhas, olha. É, acabei de fritar agora. Estão bem sequinhas aqui. Vou colocar no papelzinho, tudo direitinho. E colocar lá onde vocês já viram. Na caixinha e mostro pra vocês, viu? As quantidades deu tudo certo, graças a Deus. A única coisa que sobrou um pouquinho foi o recheiozinho aqui, olha. Mas o recheiozinho deu tudo certo. Pra esses docinhos, gente, 70. Eu gastei duas receitas e meia. Só que eu, olha, fiz metade de uma, metade de outra. Fiz brigadeiro, coco queimado. Brigadeiro de leite em pó e também o brigadeiro branco e também o bem casado. Então, eles ficaram assim super lindinhos, olha. Estão vendo aí o kit já estava pronto e eu vou mostrar pra vocês bem direitinho. Aqui está o resultado final dessa encomenda da tarde. Essa eu consegui mostrar pra vocês bem direitinho porque a da manhã foi muita correria. Aí não deu, mostrei nas carreiras, mas... Mas... Olha a cara dele olhando pra mim, minha gente. Ele está de olho nas coxinhas aqui que eu estou ligado nele. Mas essa da tarde eu estou mostrando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo, minha gente? Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora vamos lá levar, né, Nuno? Vamos lá. O painho está aqui. Tudo só me supervisionando. Meu doce cantinho, companhia limitada. Agora chegou a vez da entrega logística agora, né? Muito bem. Vocês fazem maravilha. Trabalho logístico. Tchau, gente. Um cheiro. Tchau, tchau.